Bom, eu sou o holder de BNB, isso daí não é segredo pra ninguém, eu já falei em vários vídeos e tal Só que eu vejo que tem algumas coisas aí que a Binance tá fazendo que podem ajudar bastante a valorização do BNB Podem ajudar bastante a exposição da corretora E tokens de corretora, eles são extremamente atrelados à saúde da corretora Então quanto mais a corretora mostra saúde, tecnicamente, mais o token ele pode vir a se valorizar Eu sei que tem aí os haters de plantão da Binance e sei que também tem os fanboys de plantão da Binance Que você não gosta que fala nada da Binance e tem uns que você fala um A também e você tá elogiando Enfim, tem gente de todo tipo E a Binance, então pra comer de conversa já fiz um vídeo sobre isso, também não preciso me estender Tá vendo aí que o vídeo vai ser curto, enfim A Binance e a Mastercard lançaram um cartão pré-pago com 14 criptomoedas Então isso daqui gente, não é algo que vai trazer uma lucratividade pra Binance Absurda isso daqui, embora tenha taxinha lá, aqueles cobros e tal Não é algo que vai movimentar a Binance, não é algo que vai movimentar a Mastercard Mas vai movimentar o mercado das criptomoedas, vai ser um incentivo extra Vai ser um novo banner aí pro mercado das criptomoedas, esse tipo de ação, esse tipo de coisa E a grande verdade é que existem algumas regiões do Brasil especificamente O pessoal fala de Jericó Aquara, que vai rolar o evento, ou já tá rolando, enfim, não sei E também, aqui em São Paulo especificamente, tem aí as ruas de comércio, 25 de Março, Santa Efigênia, enfim Que utiliza-se Bitcoin e criptomoedas, mas eu particularmente nunca utilizei Meu objetivo sempre foi comprar e comprar e comprar e comprar cada vez mais E todas as vezes que eu vendi foi no sentido de que, ó, preciso gastar dinheiro, preciso pagar as contas, fazer essas coisas e tal Por isso que eu utilizei as minhas criptomoedas, mas por minha vontade, eu só comprava, cara, e aguardava a valorização aí Porque é o meu ponto de vista Mas agora a Binance ainda fez mais um, mais uma coisa assim interessante Que é o lançamento de uma nova blockchain pra armazenamento descentralizado de dados Só que até então, a gente não tinha visto um projeto que se propunha a realizar algo dessa forma A gente tem aí o Torrent, né, e o Torrent, enfim, que tem até a moeda, BitTorrent, que é um projeto atrelado a TRX A gente tem um ou outro projeto que tem uma coisa similar, mas até então a Binance conseguiu lançar uma coisa que não tem E normalmente quando uma empresa é pioneira em algo, ou uma moeda é pioneira em algo, ela tende a ganhar à frente daquilo O Bitcoin, né, foi o pioneiro, se bem que antes do Bitcoin ainda teve a moeda Karma, né, que quem não sabe, tá Foi o criador da Avalabs, da Avalanche, Avax, enfim, que criou a primeira criptomoeda Mas ele não investiu muito em publicidade e tudo, e publicidade é alma do negócio da Binance Então eu penso que eles vão divulgar pra caramba isso daqui Mas olha só, a BNB Chain, ecossistema por trás da exchange descentralizada Binance Smart Chain, publicou o white paper do BNB Greenfield Uma blockchain com um novo padrão de armazenamento descentralizado de dados focado na propriedade e utilidade de informações Web3 Segundo o anúncio, a rede vai prover o controle total de dados pelos usuários do sistema criado pela corretora de criptomoedas O BNB Greenfield é uma infraestrutura de armazenamento descentralizado dentro do sistema mais amplo do BNB Chain Onde usuários de apps podem criar armazenamento e trocar dados com propriedade total para formar uma nova economia de informação Descreve a BNB Chain E isso porque, gente, com a vinda da Web3, as pessoas vão ter mais privacidade Aliás, elas vão ter, talvez, algo que se assemelhe mais à privacidade Porque hoje, você entra no site e eles sabem quem você é Sabem até certo ponto seu e-mail, sabem seu Facebook Sabem, assim, cara, o negócio é muito doido, tá? O negócio é muito doido, existe uma venda e compartilhamento de informações Que você nem faz ideia que acontece E a diferença é que agora isso daí vai ser registrado em blockchain E você vai decidir se dá autorização ou não para a plataforma E o melhor de tudo Você não só vai decidir Como muitas vezes a plataforma vai ter interesse em te pagar Vai ser uma bonequinha Mas você vai ganhar Toda vez que você entrar em um site Você pode conectar lá a sua carteira Se for um site confiável, enfim E você vai receber uma fração ali pelo fato de aceitar que seus dados sejam compartilhados publicamente Suas informações, pelo menos, estejam dentro da propriedade daquele site E a Binance já está criando uma infraestrutura para permitir a comercialização dessas informações Então, eu vejo que pela postura que a Binance está tendo E pelo crescimento dela até o momento O BNB tende, sim, a ter uma valorização interessante É claro que, como nem todo mundo que assiste esse conteúdo aqui É gente grande, né? A criança tem tudo quanto é lugar Então, tem que falar Olha, gente Pô, isso aqui não é uma dica de investimento Tem que falar Porque senão a CVM vem e fala assim Ah, você está recomendando Não é para fazer recomendação Então, eu estou falando Não é recomendação Mas eu vou colocar na minha carteira cada vez mais BNB Eu não me arrependo de ter feito hold de BNB Vou fazer mais hold ainda O mercado está mostrando vários índices de reversão E eu penso que vale muito a pena a gente trabalhar aí com esse ativo Sem contar as vantagens que você tem De poder participar dos launchpad, launchpool, que é moeda de graça Enfim, várias outras vantagens em torno da Binance E você, o que acha a respeito? Coloca aí nos comentários Muito obrigado por ter assistido e até mais